Daniel. Capítulo 6. Dario reorganizou seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia três ministros, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade, e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores, que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudesse usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram Nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim os ministros e governadores tramaram contra ele, e foram ao rei dizer Rei Dario, que viva para sempre. Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto. Durante os próximos trinta dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto ao rei e assine-o, para que seja irrevogável, com inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dario assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. Três vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei, proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante trinta dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso, seria jogada na cova dos leões? O rei confirmou. Com certeza, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram, Daniel é um dos exilados judeus. Ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora três vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei. É uma lei, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel. Seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você desta situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou o aflito. Daniel, servo do Deus Altíssimo! Será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Daniel respondeu. Que o rei viva para sempre! Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, com suas mulheres e filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. O rei Dario divulgou esta proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. A paz esteja com vocês. Muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dario e também no reinado seguinte, de Ciro, o persa.